Acerca o seu aí, eu arredondo o meu aqui, está valendo, ativa, 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 at Gabu e você? Gabu! Essa foi surpreendente amigo! Gostou Gabu? Adorei sessão! Tamo com ele também, Bibi, tudo bom agora? Tudo bem Galvão, e você? Tudo bem também, que bom que você tá bom! Fico feliz que meus amigos estejam bem, estejam felizes comigo! Então vamo que vamo! Tamo também com ele, Bibi, tudo bom Bibi? Tô excelente Galvão, obrigado por ser gênio! Então vamo logo tocar esse programa que eu to afim de comer os churros ali do lado, então vambora, vambora, vai jogando! E vamos então começar o programa 14 falando de um assunto muito interessante, que é o Campeonato Paulista! Opa! Bacana, bacana! Opa! Rolou uma coisa no fim de semana que todo mundo esperava, que o Guarani vencer o Palmeiras É lógico E rolou outra coisa que já era de se esperar A vergonha de solando o torcedor corintiano e sendo eliminado pela macaquinha Aliás, foi um belo clássico, né? É, tava todo mundo esperando o clássico, né? Ponte e Bugre, né? Vai rolar ainda bem E o Palmeiras e o Corinthians podia fazer o clássico dos eliminados Eu acho que podia ter uma... Eu acho que devia disputar o troféu no interior, o Palmeiras também O Palmeiras podia pro campeonato interior, é verdade Eu tive também, querido! Cria a opinião de um cara muito imparcial aqui no momento Tudo culpa daquele filho da puta, daquele careca lá Olha lá! Curirim! Curirim! Ah, esse careca, entendi Entendi, entendi Eu acho que aquele filho da puta tem uma dobradiça no punho, velho Deve ser mesmo, mão de alface Eu diria o Pelé, ele tem um sarundedo no punho, né, velho? É, sarundedo Enfim, cara Corinthians vai na quarta-feira Vamos recapitular a história recente do Corinthians Vai na quarta-feira Me ganha do Deportivo Tachira de quanto, bigode? Seis Seis a zero Aí o bigode lembra, hein? Na lata, falou rapidinho Aí o que eles falam? Não, no Pacaibu, só na Curecha Aqui, em casa, né, entre aspas, várias aspas nessa casa, hein? Só na Curecha Aí vai... Gastou os gols tudo, cara É, então, acho que acabou, cara, de verdade O Liedson fez uma partida digna de bigode Crack bigode, né, por favor Pra você, crack bigode Quarta-feira jogou bem pra caralho Quarta-feira jogou Tá tão zicado que até pênalti ele perdeu Mas é, como eu já tinha dito aqui Uma conversa informal com o Rafael aqui Que tivemos sobre futebol Uma conversa Uma papo Exatamente O diálogo O diálogo Eu já tinha dito que O Tátira já tava desmotivado Já não esperava É lógico que o Corinthians jogou muito bem também Mas o Tátira já tava desasificado E vou falar um negócio pra você Tudo isso que o Rafael já falou Mas Júlio e o César Não só o Júlio e o César Mas como o Deola Tiveram uma noite brilhante no domingo, né? Nossa Senhora, cara É verdade E a culpa, na verdade, acabou caindo pra eles, né? É, mas no fundo foi, né, cara? Foi, foi, foi Eu tava torcendo aqui em casa Vai cair nas minhas costas, culpa Ah, deveria, Pepe Deveria Você é o maior culpado do Corinthians perder Esse jogo desse ano, mano Que pariu Já começa que não é tudo nosso esse ano, hein? Já não é tudo nosso Acabou com o meu bordão É quase tudo nosso esse ano Então, cara O que acontece pra mim é o seguinte, velho Tanto o Júlio e o César quanto o Deola Tiveram um momento sensacional no fim de semana E, cara, o Júlio e o César é a segunda vez Que ele decide o campeonato faulista cagando, né, velho? Eu acho que a do Júlio e o César foi pior do que a do Deola Pior É que o Deola Meu, o Júlio e o César é muito ruim Ele não é ruim Ele é muito ruim O Corinthians joga com um a menos, cara O que? O que você me cortou pra falar bosta aí, vai? É que quando o Corinthians depende dele, o Corinthians se fode É, mas teoricamente não devia depender do goleiro pra ganhar na ponte preta, né? É, é vergonhoso ter que depender de goleiro Mas também o time se mata, vai lá, faz dois gols Daí ele tá matando em cima, o cara vai e bate um tiro de meta daqui, ó Você quer o quê? O tiro de meta foi horroroso, cara Não, é sério, velho, aquilo é um atestado de estou tremendo, velho É, imagina na Libertadores É isso que eu falei, você pega o Rick Helme pela frente, um cara de experiência, cara Cobrando uma falta Eu acho que ele dá um soco na própria cara, velho, tentando pular pra bola Eu acho que o Corinthians devia preparar logo aquele goleirinho que eles contrataram do Havaí Ou trazer um goleiro novo, cara Mas já foi embora já, ó Tá muito mais... Ah, já foi embora? A gente já sabia onde tava aqui Agora tem o Cássio lá, cara de louco Ele já deve pegar bem, velho Tá onde veio esse Cássio aí, da divisão de base? Do seu cu Que isso? Rolou com a grosseria, hein? Ó, Pepe, eu tenho direito a mandar uma grosseria em cima da sua pessoa Ele vem da Europa Ele vem da Europa De que time da Europa? Ah, sei lá, mano Ah, aqui agora, seu time você não sabe, pô? Acho que ele era titular do Barcelona e deixou o Victor Valdei jogar Ah, tá, entendi Ele tá na reserva do Júlio César, tá certo? É o Júlio César que defendeu o Brasil na Copa, né? Então... Não, eu acho que é a prova de que Júlio César Cara, sério, durou tempo demais Assim como o Felipe durou tempo demais no gol do Corinthians Ah, não, eu acho que o Felipe foi muito melhor Mas vocês tão falando aí que o São Paulo ganhou, né? Mas porque o golzinho que o cara do São Paulo tomou lá também É, não, sim Ah, mas você tá querendo comparar, mano? Mas, Pepe, a diferença é real Você tá querendo comparar ou imparcial? É o que eu falei pro Eduardo Se fosse 6x2 pro Corinthians e ele tomasse esses dois gols aí A gente nem tava falando nada Ué, mas a culpa é do seu time, cara É, é, exatamente o que a gente acabou de falar O Corinthians não pode depender do goleiro contra a ponte preta Dependeu? Se fudeu, velho Digo mais, flashback agora porque regaçaram o Renato Cajá Nossa, o título da ponte é muito ruim, velho Renato Cajá é craque, não fale assim do ex-craque afiando Por favor Puta que pano Renato Cajá realmente é um talento em ascensão, né? Com 36 anos É, eu queria ele Umas duas semanas atrás falaram que ele ia pro Palmeiras Sério, sem zoar Sempre falei desse craque que é o grande veicampista da ponte preta A nossa herança da ferroviária que a gente deu pro futebol moderno, entendeu? Futebol moderno Renato Cajá humilhando o Corinthians, só digo isso, Eduardo me chupa Voltei Voltou pra encerrar o primeiro assunto Ou então a gente já volta pro assunto 2 Daqui a pouco voltamos Uhul Fight for your life Então vamos agora falar do assunto Que eu gosto muito de falar em particular Que é um assunto que me fez um pouco feliz no fim de semana Agora eu acabei de marcar um churrasco Pra sábado que vem com o Ronaldinho Gaúcho E o João Santana, porque o Flamengo tem um mês De férias, então tá susto Bom que vai ter uma pré-temporada boa agora Os caras falaram pra não passar São Paulo e Santos No domingo e passar uma mistura Entre o Flamengo e o Curitiba Olha só, cara É verdade O senhor fique calado aí Se o senhor passar da Libertadores Nós também, vocês estão fodidos, rapaz Ah é? Vamos fazer uma aposta aqui Valeu, valeu Quero ver essa aposta aí Se der mais o Curitiba Se o Curitiba passar, você tem que pôr Essa rosa que o senhor tá na boca Na fotinha aí, no cu e tirar uma foto Se o Curitiba Se o Curitiba passar, eu boto uma rosa Na minha tetinha depilada e tiro uma foto Beleza Beleza? E se o Vasco passar, você tira uma foto Catando 200 parafusos Eu tiro uma foto Catando parafuso e depilo a teta Nossa, aí ó Chato Só isso Maravilha, vai sentir firmeza, hein Quem não cumprir, tá fora do pelado Só não aposto com o Xande Que meu time não joga a Copa do Brasil Enfim, vamos falar um pouquinho mais do Flamengo Que teve uma exibição brilhante No último fim de semana E conquistou com direito Um mês de férias pro Adriano e pra galera Primeiro tempo foi domínio completo do Vasco O Flamengo fez um gol no contra-ataque rapidão E o resto só deu o Vasco mesmo Tipo, o Vasco tinha dado 12 finalizações E o Flamengo tinha dado duas Nossa Isso Quando o David é o melhor jogador do seu time Alguma coisa tá errada O David era o melhor jogador do Flamengo O Wagner Love pra mim, cara O Wagner Love, cara Sério, ele é um filho da puta Porque eu acho ele bosta Eu acho ele uma bosta Só que mete o gol o Lazarento E é o seguinte, cara O segundo tempo foi mais equilibrado e tal Mas não chegou a ser equilibrado, velho O Flamengo fez um golaço Num chute único da vida do Cleberson Nunca mais E é, acabou, cara O Flamengo tá patético E eu achei pouco mesmo De verdade Pra diretoria prender Não ser babaca É, agora tô falando de cortar salário, né É, então Mas não paga Como é que cortar? Eu não entendi Vai cortar o nada Tá cortado há 20 meses É que nem a diretoria do Palmeiras É uma diretoria que pensa à frente, cara Eles já tão cortando salário Antes que eles já sabiam Na mesa A diretoria do Palmeiras fazendo faxina no elenco Há um mês de começar o brasileiro, cara É tipo, chega a ser absurdo, tá ligado Tem algumas coisas que tem que mandar embora Mas o resto Pô, vamos dar embora o time inteiro Em maio Isso é Palmeiras Que elenco também que eles vão cortar É, não Tirar Fernandão e Ricardo Buenco Isso é Palmeiras Mas enfim Alguém tem mais alguma coisa Ah, vamos falar aqui Que depois tem Vasco e Botafogo No fim de semana E aí vão ter que pegar o Fluminense ainda E o Fluminense Teoricamente o time vai ser batido no Rio, hein É, o que parece Pela campanha no Libertadores Por tudo Apesar de ter sido eliminado Por Bangu, né E o Fluminense foi o primeiro campeão, né Da Atação Guanabara, não é isso? Da Atação Guanabara É por isso que depende dele, só Ele é o único garantido na final Obrigado, Flamengo Pelas alegrias É, Flamengo Obrigado mesmo Fazia tempo que eu não ria tanto com o Flamengo Flamengo É pro mundo, cara Aproveita esse mês, hein Que você me fez E é isso aí, galera Então vamos agora para o bloco do programa Que a galera mais curte Ao leste de Massachusetts É só o que as pessoas falam ali na banca de jornais da Dona Dolores É o bloco das rapidinhas Bigode Favorou a vinheta pelas rapidinhas Ninguém mais cai nessa, né, cara Vamos lá O Zagalo crê na volta de Adriano a seleção O melhor que tem aí é ele Seleção do quê? Sei lá, velho Do vigilante do peso Levantamento de copo, né Vagabundo anônimo Sei lá, mano Ou seleção de entrevistas vergonhosas Sei lá Nossa, que triste, né, cara Maior vergonha alheia dos últimos tempos Tem entrevista do Adriano no Fantástico Nossa Você tinha mais vergonha do Fantástico ou dele? É Ah, eu não sei nem porque o Fantástico foi atrás dele Adriano, é verdade que você faltou Não sei quantas mil sessões de fisioterapia Sim, mas eu sempre avisei que não ia Que bom Vamos lá, dois Ramires faz golaço Messi perde pênalti Chelsea vai para a final da UEFA Champions League Justo Chupa a Barça Chupa totalmente Foi, meu Culpa do tia, do Messi, cara Foi igual o jogo contra a Inter, cara Igual mesmo Só que teve gol O Messi é o novo Júlio César Só que teve gol de fefo, né, velho Isso foi o especial do dia Só por essas cagadas do Messi aí O primeiro jogo lá Ele perder a bola Tomar o gol O Cristiano Ronaldo vai ser melhor do mundo Eu acho que vai ser mesmo, cara Se for campeão do Espanhol E da Champions League Vai ser mesmo, cara Ah, o campeão da Champions League Vai ser o Bayern Já estou avisando Ah, bigode Jupa meu cão Vai, bigode Vamos lá, três Adriano diz que tinha 107 quilos Quando foi campeão pelo Flamengo em 2009 Tá bom Imagina quanto ele tem hoje, velho É, nossa Ele estava gordo Aquela época, imagina no Corinthians Ele deve estar com 135, velho Sério, velho Ele deve estar pesando mais de 130 quilos Não é possível Quanto ele estava, então Que eu entendi Ele estava no Flamengo em 2009 Quando ele foi campeão Com 107 Ah Ele está tão gordo Que ele devia estar pesando Um Eduardo e meio E ele metia gol pra caralho No Flamengo em 2009, velho É verdade Fazia gol pra caramba, cara Ele resolveu jogar bola Quatro Ode Sossilva disse que Tio Sonnen nunca vai ser campeão Luta será em Las Vegas Para a tristeza do povo brasileiro Tá bom Podia que não terem mudado É, também Acho que Tomar no cu, cara Eu acho que eles ficaram com medo, cara Ah, mas vai tomar no cu A culpa é do imbecil, do Sonnen, cara Podia fazer lá na fazendinha, velho É, é Ele ia apoiar da galera Mas ele luta na lama Luta na lama Eu acho mesmo É que o Sonnen pediu Pra deixar em Las Vegas Eu também acho Que ele pediu Que ele ficou com medo Ele ficou com medo Eu acho que ele ficou com medo Mas eu digo uma coisa pra vocês Que o Sossilva sabe do que ele fala, velho O Vitor tem uma qualidade técnica muito boa Que dica, Luiz Vitor Vamos lá Quinta, rapidinha Silvio Luiz Ex-goleiro do Corinthians e do Vasco Bateu numa moto Feriu duas pessoas Escapou do bafômetro Após a polícia achar uma garrafa de uísque Quase vazia em sua tucson De novo? Ele não tinha batido uma vez Quase morreu? Não me lembro, cara Eu tenho certeza Não aprendeu, né, cara Tenho quase certeza Que esse cara já bateu Quase morreu uma vez O Silvio Luiz aqui Que jogou no Socaetano também, ou não? Isso O mais impressionante Agora foi o Vitor lendo Essa rapidinha Sem inspirar, hein, cara Obrigado, cara É que é muito talento, né, velho É igual o título do Rebosteio, hein É, é, é Fureu Igual o seu podcast, Bigode Saiu um a cada ano Eu falei o título, filho da puta Não, é O Bigode quer criticar Bigode, agora eu estou rico Eu tô criticando Tá criticando Vai tomar no cu, Tiago Eu falei meu negócio bacana Aquela animação lá Fica zoando com as pessoas deformadas É, foda Eu falei que o título Que o Vitor narrou no Rebosteio Isso aí, Vitor Sexta rapidinha Mano para o Menezes Reitera que Deve levar zagueiros Acima de 23 anos Para a Olimpíada Sério? Nossa, que novidade, cara Pensei que ele ia levar Só o goleiro, velho Eu gostei do Galvão Pedindo o Ramirez Quintas vezes na transmissão Olha aí, olha aí, mano Jogou demais, velho Jogou bem Ele jogou bem nas duas partidas Achei muito Não, mas tem uma lógica Com o Mano Menezes, cara Quando o cara tá bem Ele não chama pra seleção A seleção é o centro de recuperação Estão loucos Que o Ramirez jogou bem? Jogou bem, não? Não, cara Quem jogou bem é o Fernandinho Jogou nada Jogou nada Eu tiraria ele no primeiro tempo Por quê? Colocaria o Casemiro As conversas sem fundamento Xander, tira aquele lá E coloca o meu nome aí, então O louco aí, bicho Tá afogado, hein, Pepe? Tá muito mal educado, tá? Tá nervoso Xander, calça de palhaço Tira a calça e bota o Xander Ai, o Xander tá fudido Eu vou fuder Tá louco? Bom, sétimo Vou mandar o link pra vocês aí Quem está ouvindo o programa Pegue o link no post Que o sétimo precisa de uma fotinha Foto de capa do Jornal Esporte Com conteúdo duvidoso Envolvendo o Barcelona Trocada Trocada É trocada de última hora É sério isso, cara? É sério, cara Absurda a foto, cara Caralho, mano Se fosse com o São Paulo Ficaria certinho Cala tua boca, Thiago Dá até pra visualizar o Luiz Sabiano Só a mãe chupando o pau do Luiz Sabiano Ô, louco, meu Aliás Eu vou te convidar já, né Que o Luiz Sabiano Já não vai jogar de novo, né Thiago, faz o seguinte Cala tua boca E dessa vez Por milagre Não é por contusão Mas dá pra ele se machucar Até o próximo Nada Ô, bigode Então terminamos as rapidinhas de hoje Que foram bem rapidinhas Um beijo, um beijo, um beijo Até mais um beijo E aí, 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 galera Ah, cheguei, eu sou o Galvão Boa, eu não estou aqui pra fazer um bolão Mentira, eu não sou o Galvão Eu sou o Teixão de Dias Ah, 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 ah Engodei você Você está com o Galvão Que voz, hein Que voz Obrigado, cara Muito bom Obrigado, bigode Bigode, aproveita que você está falando aí É E manda pra mim uma vinhetinha pra falar Os... Pontoação da semana passada, bigode Hã? 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 Você está bom nessa vida Você é uma vaca, mano Hã? 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 Foi a melhor que ele ia Foi boa, foi boa Foi boa, gostei Uma passada com vocês Vendo aí no post No pelar.net.com.br Temos Du com 37 pontos Em primeiro lugar Obrigado Vito com 32 pontos Em segundo lugar Xande e Rafael Empatados com 24 pontos Ih! E bigode na lança Com 23 pontos Em último lugar Obrigado, obrigado Agora mais uma vinheta Sr. Pepe Tenerici Pra pontuação da semana passada Vai Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Pepe 9 pontuou Quantos pontos vocês acham? Chutei Não sei cara Essa aqui eu nem contei Foi a primeira semana que eu não contei Zero Não, pouco mais Um Meio Um pouquinho Pepe 9 Com dois pontos Viveram Eduardo e Vitor Com cinco pontos Pontou Alexandre E o capo da semana passada Vou inscrever em 6 pontos sendo um deles da Superliga Guilha da puta Pode Vamos agora ver o ranking como ficou Eduardo, por favor, queira uma vinheta da sua gogó Atenção para os passageiros do Pelado Narete Atenção para a vinheta E é isso aí, vamos lá O ranking é Eduardo com 39 pontos isolados na liderança E Vitor na rabetta dele com 34 Escostando na rabetta, passando a bola na nádega dele E hoje está na rabetta do Vitor nesse trenzinho da alegria Grudadinho com bigode Os hoje estão se beijando com 29 pontos em terceiro lugar empatado Vida luta, é Pepe Eu quero pedir ajuda aqui pro meu amigo Pepe Porque eu estou fazendo muita zona no cinema O Lanterninha, você pode vir aqui Tem uma senhora aqui, sem calcinha aqui em cima de um velho Com 25 pontinhos, Pepe 9 com 4 pontos de distância E a Lanterninha isolada Também é sacanagem esses dois aí fazem 6 pontos e 5 numa rodada Nunca fizeram isso na vida Eles acertaram, né? Enfim, vamos agora para os jogos dessa semana Vamos começar sem enrolação O primeiro jogo é Real Madrid Bayern de Munique amanhã, quarta-feira Vai Eduardo 2x2 2x2, aposta no Bayern Vai Vitor 2x2 do de Stefano, cara Foda-se Então vai ser do Raul, trouxa Vai Vitor É, vai ser 3x1 pro Real 3x1 do Cristiano Ronaldo Ele vai passar o saco na câmera e vai falar Chupa Ness Então vai, bigode 1x0, Bayern Vai, Pepe Lanta 2x0 pro Real Fácil Fácil, vai, segue Vai ser 2x1, Real Madrid Vamos lá, segundo jogo Inter e Fluminense Na quarta no beira Rio Vamos lá Pepe 9 e Pepe Lanta É no Rio primeiro, não, né No beira Rio, né No beira Rio Não é no Rio Ah, é quase Primeiro jogo vai ser 1x0 pro Fluminense Ué, e aí Cadê a provocação do Dagoberto, babaca E aí, mano Vai ser contra do Dagoberto Vai, Alexandre Vai ser 2x0 pro Fluminense 2xDagoberto contra Vai, Vitor 2x1 pro Inter Vai, Dudu Olha, eu acho que vai ser 1x1 1x1 Vai, então, bigode Vai 3x1 pro Inter Porra, bigode Isso aí Porra, bigode 3x1 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 é um bom resultado Meu sonho Meu sonho é o Dagoberto Fazer um gol Levantar camisa Escrito Xande Chupa O bigode Quando ele fala uma coisa Plausível Vocês não respeitam, né Ele fala O tempo todo E quando ele fala Algo que realmente Pode acontecer Vocês não respeitam Bonito Eu respeito o bigode mútuo Bigode calado é um poeta Graças a Deus Primeiro jogo Quinta-feira No Hernando Sili Bolívar contra Santos Vai, Dudu 2x1 pro Santos Vai, bigode 4x1, Santos 1x1 Pra altitude Vai, Santos 1x0 pro Santos Gol do Sarumbeiro Vai, Vitor Vai ser 2x1, Bolívar Onde quem apostou Bolívar se enrolar Eu ganho sozinho Essa é minha pressionada É tipo um LEC, né Menos pontos Tô ganhando Então eu tô ganhando Ai, meu terno Bom parafuso pra você Vamos lá Quantos jogos Lásticos São São Paulo e Santos No domingo No Morumbi Vai, Rafael Clerice E o Pepe 2x0 pro Santos Vai, Sangue Vai ser 887 pro São Paulo 0 pro Santos Todos pro Fernandinho Quantos gols do Luiz Fabiano Ah, não vai ter A gente tem Fernandinho Não precisa Precisa do Luiz Fabiano Babaca Esse jogo não tem mergulho Vai, Eduardo Eu vou ser modesto 19x1 pro Santos 14x4 do Dede E 5x4 do Sarumbeiro Do Pelé Engasguei com o Taldinho Pode, pode 2x2 nos pênaltis Do Santos Tá bom Pode, cara 4x0, Santos É um babaca Esse merda aí, cara Eu tô Queria avisar pra galera Que tá ouvindo Se alguém dubla Tô procurando O dublador aí, tá Eu dublo, cara É, Duduzinho Mais alguém aí Pra substituir Esse babaca Desse Vitor aí Bom, precisa pegar Mais uns 14x4 Porque o meu talento É incorrigível, cara Ai, pega um pra cada voz Que eu fiz no Sucker Cats Fora se eu não usei ainda São um total de 400 vozes Tenho mais voz Do que música em cartucho Ah, é o É o Chico Anísio das vozes Chico Anísio Vamos lá Vamos para o último jogo Xande, comece Botafogo e Vasco Joguinho de merda, hein, cara Vai ser 0x0 0x0 Vai, Dudu Cara, tá bem tenso, né O chorão contra o vice, cara Então eu acho que vai ser 2x1 pro Vasco Beleza É mais Vasco Acho que o juiz Podia dar medalha de prata Pros dois E ia acabar, né Rafael 3x1 pro Vasco 3x1 pro Vasco Vai, Bigode 2x1 pro Botafogo Chupeteiro Vai, Vitor É, vai ser 6x0 pro Vasco Maestro Felipe vai fazer 2 gols de voleio E Bebeto vai entrar Com a 10 do Vasco Pra fazer mais 2 Ô, Vitor Você nunca colocou Um placar menos que 6 Pro Vasco Cara, sou realista Desculpa O mundo vai se despedir de novo Pra fazer mais um, né É Eu não tô na vice Torre, Bigode É, faz sentido Não, faz sentido, Vitor Faz sentido Então vamos encerrar o bolhão Um beijo pra todos Que estão aí Fui Ih, rapaziada Tem uma paradinha Pra gente fazer aí Um samba Um futebol Pra gente bater uma bola Vão nessa Ei, compadre Quem é que chegou aí Pra cantar esse samba Ô, licença Tá chegando, parceiro Tá chegando também Então, galera Voltamos agora Pra despedida Mas antes tem aquele momento Muito especial Sabe que momento é esse? Momento de cartinha Não, Bigode Minuto do vôlei Com Thiago Vilela Tô em preto já Minuto do vôlei, meu irmão Não, sério Eu vou falar sobre o jogo Três gols de Wellington Paulista Pro Cruzeiro Pô, perfeito, cara Perfeito Cruzeiro fez três golaços Muito bom Minuto do vôlei Com Thiago Vilela Acabou o minuto do vôlei Muito isso valeu O programa inteiro, cara Ai, caralho Eu sabia que ia ter isso Tava estranhando, Bigode A falta da luação em vôlei Minuto Não, mas a chamada é demais Show demais Agora, Bigode O cara que inventou Isso é um gênio, cara É um gênio Parabéns, Victor Obrigado, Bigode Vai lá, Bigode Agora, de verdade Qual o momento que temos agora? Cartinhas Cartinhas bonitinhas Na batatinha Na manchetinha do Bigode A primeira carta fala Olá, gente Eu sou o Luiz Strater Quero saber três coisas Primeiro O melhor goleiro do FIFA Online 12 Neuer Neuer, tá Segundo Para vocês Qual foi a coisa mais normal da semana? O Guarani Bom Ganhando o Guarani ruim O Vasco estar rumo ao vício O Adriano assumir que bebe Ou o David Fazer nenhum gol no jogo do domingo Eu acho que foi a atuação do Júlio César É Foi a coisa mais normal mesmo Terceiro Vocês acham que o Barça Ainda pode ser campeão da Champions? Eu acho que não Eu acho que pode Eu acho Eu tenho certeza que não Pode pôr aí Eu acho que pode Eu acho que tem muita chance Eu acho que pode dar de 2013 Eu afirmo com 100% de certeza Que não vai ser campeão o Barcelona Ó, não confie no pé Porque é o Lanterninha E ele Eu acho que o Barcelona Vai empatar hoje 2x2 Você quer que eu fale Quem vai fazer os gols? Pode falar Pode falar Ó, primeiro vai ser do Busquets, cara Depois Ah, não E esta faz o segundo Busquets nunca faz gol, cara Daí o Já vai achar que tá ganho O Ramírez vai fazer um gol de Messi, cara Impossível Com a menos, hein Com a menos Você tá louco Você está louco O jogo inteiro E sabe Vocês acreditam que vai fazer o gol do empate? Só não vai ter o Pinão Torres Não é ele Fefo Não é vai Fefo 2x2 Tira ele, vai Tira ele Continua aqui o e-mail Uma cartinha, né Porque não é e-mail, é cartinha Vou indo e também Xande Parabéns pra sua animação do Sunker Cats Victor, você é lindo Beijo Mentira, ele não escreveu isso Só escreveu Muito bem feito Aproveite e já faça o episódio 2 Vai lá animar A segunda cartinha é de Paulo Roberto da Costa Fala Parabéns a todos, vocês estão cada dia melhor O programa 13 foi sensacional E pergunta pro Bigode se ele ficava treinando jornada nas estrelas quando criança Aí ele falou Coloque o sensacional Galvão narrando o Bigode dando uma jornada nas estrelas Puta, vai Por favor Quero ver esse por um momento Por favor Amei o Bigode jogando pelo César Pinheiro Bateu uma bolinha Bateu uma bolinha Mas só que jornada, Bigode Jornada Jornada Levantou a bola, jornada Bigode é isso do Brasil César Pinheiro César Pinheiro, né Foda Foi foda mesmo Obrigado, Paulo Roberto Narcosa, pela sua participação Enfim, pra você que quer mandar cartinha pro nosso programa O que você faz, Bigode? É, e você vai mandar um e-mail para podcast.peladanet.com.br Pelada da net? Pelada da net Ah tá, achei que era da net Da net Da noni Pronto Para Então obrigado a todos que participaram Alguém quer deixar algum recadinho final antes da gente ir embora? Eu quero Vai lá Eduardo, fala o que você queria falar Tchau Tchau Então um beijo a todos Um beijinho Um beijinho do fundo da alma Tchau, tchau Falou galera Tchau 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 Tchau